A Secretária de Assistência Social, Beatriz Aparecida Klosowski, esteve na sede do SENAC para receber os produtos arrecadados através da campanha do Mesa Brasil. Nós estamos apoiando a campanha do CS, que é do programa Mesa Brasil, que é um programa de redistribuição de alimentos. E devido a essa situação social que a pandemia tem causado e muitas famílias estão entrando em situação de vulnerabilidade, o SESC, juntamente com a Federação do Comércio do Estado do Paraná, iniciou essa campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza. E o SENAC para o Dentópolis é um dos pontos de coleta, onde todas as arrecadações estão sendo destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Aqui no município nós temos como grandes apoiadores o Sindicato do Comércio de Dentópolis, a Câmara da Mulher e Empreendedora e Gestora de Negócios. Também o nosso agradecimento à Câmara da Mulher, que fez a arrecadação de doces, achocolatados, bolachos, para complementação das cestas básicas, que tem muitas crianças em casa. E isso vem também como um agrado para essas crianças, que às vezes sentem falta de um docinho, de algo a mais. Nosso agradecimento à primeira-dama, Beatriz, que é a nossa secretária de Assistência Social. E também temos o apoio da Polícia Militar através do Tenente Uala, que também ele iniciou uma campanha dele e está apoiando a nossa aqui no município. As arrecadações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade do município, através da Secretaria de Assistência Social. É uma grande satisfação poder receber esses alimentos já a terceira vez e reforçar a todos vocês que continuem doando, porque a campanha continua. Nós estamos ainda no auge de uma pandemia e assim essas famílias precisam realmente. Graças a Deus, Maurício, o povo de Prudentópolis é muito solidário e ele participa mesmo. E a prova disso são todos esses produtos aqui que vocês hoje estão presenciando essa entrega. Eu gostaria de agradecer imensamente novamente essa parceria do Sesc Senac, através do Mesa Brasil, que tomou a iniciativa dessa campanha. E os apoiadores, como já foi citado, e também a toda a comunidade prudentopolitana que tem feito essas doações. E reforço, gente, não acabou. Não acabou. A pandemia ainda continua. E nós, da Assistência Social, continuamos com esse trabalho intenso de visitas às famílias vulneráveis. As famílias vulneráveis aumentaram devido ao momento. Então, eu peço a vocês aqui de Prudentópolis que doem, que continuem doando, que a gente está levando até aqueles que realmente necessitam. Então, meu, muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um que doou e que continue doando. E que Deus nos abençoe a todos nós que estamos engajados nessa campanha, para que a gente tenha cada vez mais esse espírito solidário, para não deixar essas famílias sofrerem mais do que já estão sofrendo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto